Olá amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos, hoje eu vou mostrar para vocês essa D20 Custom Deluxe 1988 com apenas 14 mil quilômetros originais, pintura totalmente original de fábrica, os detalhes impressionam o estado em que essa caminhonete se encontra. Absolutamente tudo de fábrica, faróis, cibiela, lanternas, pintura impecável, todos os vidros logados GM, aqui o teto solar, quebra-vento, vidro das portas sem nenhum risco, as faixas originais de fábrica sem detalhes, muito nova, muito nova, interno da caçamba em estado de zero, Olha isso, vou abrir a tampa aqui. Impressionante, estado das madeiras, vigia traseiro, ainda com as etiquetas originais, tudo, tudo logado GM, vamos fechar a tampa aqui, vou tentar mostrar para vocês a parte inferior, é igual a zero pessoal, Caminhonete sem detalhes, vou mostrar embaixo da gabine, 0, 0, 0, 0, 0, não tem nenhum detalhe de pintura, nada, aqui a parte interna, totalmente original de fábrica, painel, os alto-falantes, volante sem desgastes, aqui a parte da chave também sem desgastes, os bancos impecáveis, aqui o macaco original, forração de teto, Caminhonete possui todos os manuais originais, nota fiscal, original, aqui ó, tudo certinho, tudo original dela, aqui ó, Motor Hill concessionária, aqui a logo também, da Motor Hill São José do Rio Preto, aqui ó, essas faixas na D20 branca, fica a coisa mais linda do mundo, vou mostrar o motor, aqui o famoso Perkin, Perkins diesel 4 cilindros, totalmente revisada, pessoal, olha o estado desse cofre, vou dar uma recuada aqui, para mostrar melhor, isso daqui não é adesivo, tá pessoal, original da Caminhonete, filtro de ar, porta-fogo, as mangueiras GM originais, aqui ó, vou tentar mostrar aqui, as mangueiras debaixo do radiador GM, as abraçadeiras GM também, todos os lacres que vinham de fábrica, então tá aí pessoal, vou mostrar o painel do motorista aqui, que eu não mostrei ainda, as laterais de porta, as entradas de porta, as etiquetas originais, isso daqui é de fábrica, não é colocado, banco do motorista sem detalhes, o volante, 14.189 km, tá aí, D20 88, com 14.000 km em estado de zero, mais fotos e detalhes em nosso site, brunelleveículosantigos.com.br, valeu!